Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild E não, eu não tô no mapa novo, por quê? Porque muitos estavam perguntando se o Pato Real voltou ao normal No mapa novo ele tá funcionando normalmente Então eu resolvi fazer um vídeo aqui no Leiton caçando o Pato Real Pra gente ver se ele voltou ao normal, rapaziada Pra gente ver como que ele tá se comportando aqui no Leiton Lake Então eu vou dar um rolê aqui nos meus spots de Pato Real Vamos ver se pega alguma coisa interessante, se a gente nota diferença no comportamento dele Já vai tancando a vinheta, dando aquele like E vamos ver, rapaziada, vamos ver se uma das melhores caçadas do Call of the Wild tá de volta Que é o Pato Real, bora lá! Cheguei no primeiro spot aqui, esse aqui é um spot que eu já mostrei em vídeo pra vocês Fica nessa região aqui, ó E é muito legal de se caçar aqui Pelo menos era quando os patos não estavam bugados, né? Então vamos chegar aqui na nossa tocaia de caça E vamos começar a chamada, rapaziada Vamos ver se surge Pato aqui E se surgir, vamos ver se a gente consegue matar Ó, já surgiu o Pato vindo aqui, galera, ó Tô há menos de um minuto aqui chamando, ó Já apareceu o bando de pato ali Agora eu quero ver como eles se aproximam dos engodos Pelo visto sim, rapaziada Estão arrumadinhos Olha aí que beleza Descendo tudo em círculo, ó Quebrando De uma forma mais natural Bem mais simulada Tá legal demais Ah, já gostei muito Essa aqui era a minha caçada preferida Vamos ver agora Se vai continuar sendo, né? Vou dando uma chamada aqui Vamos ver se algum encosta aqui Tô caçando aqui com a Cassiatore A Nord em calibre 20 e a 22 Vou começar Com a Cassiatore no 1 Pra ficar mais fácil E vamos continuar chamando aqui Tô bem camufladinho Então tô de boa Olha lá, já vem pato Esse aqui já vai pousar, ó Ó Ó como é que vem Vamos ver se eles estão bem espertos Tão pousando Tem bastante pato chegando, galera Bastante mesmo Ó, mais alguns chegando ali Outros Já vamos começar o festejo, hein? Ó o bicho ali Matei É, aqui já ficou mais difícil Rapaz, eles fazem uma curva bem da hora A questão, pessoal É que eles estão levantando o voo E se você não matar ele instantaneamente Ele simplesmente faz uma curva e vai embora Na distância eu ainda consegui acertar outro ali Que foi mais fácil do que acertar as aves do mapa novo Mas só isso também O que que é isso aqui? Ah, é um pato morto Eu não entendi nada Será que eu matei três, então? Mas complementando o que eu tava falando Na distância tá... É o cachorro Que pato morto? É o meu cachorro O que que ele tá fazendo aí, meu Deus Confundiu o cachorro com o pato morto É esse aqui que é o pato Complementando o que eu tava falando Você tem que garantir os tiros de perto Porque de longe tá muito embaçado Os bichos começam a voar, galera De uma forma muito bizarra E olha como tá A tela de recolhimento, galera Isso é louco Dá pra tirar um monte de foto bonito Pra depois fazer umas thumbs da hora Vamos printar os bichos aqui E vamos voltar pra nossa plataforma Pra nossa tocaia de caça E esperar mais uns patos O chamariz consta Os patos vêm e a gente erra os tiros E assim, né? Continua Ó, já apareceu mais patos, galera Tá chovendo aqui, ó Fiquei uns dois minutos chamando Não mais que isso Isso aqui são patos? São Lógico que são patos, né? Não tem outro tipo de ave aqui no mapa Mas a movimentação tá intensa pra aqueles lados Vamos ver se eles vêm pra cá, né? Essa leva foi embora Vamos ver se vem pra cá Geralmente quando os patos estão mais próximos Eles já chegam cantando Já mandando acasalamento Aí, ó Já tem pato cantando aqui, galera Quando vem cantando assim, ó É porque eles vão se aproximar, ó Tem um grupo aqui Um pequeno grupo de dois Uma dupla E tem um outro grupo ali com cinco Ó lá, ó Vamos continuar chamando aqui Vamos ver se eles vêm pra perto É, pessoal Ficou bem legal a caçada Eu não canso de falar isso Como ficou legal a caçada de aves agora Eu espero que não tenha bug, galera Quando chegar o jogo pra todo mundo Porque do jeito que tá Tá perfeito Eu imagino essa caçadinha aqui em dupla, hein? Quando sair o mapa pra todo mundo aí Quando dia 28, quando todo mundo pegar Quero fazer uma caçada com os inscritos Ó, mais um grupo aqui Vamos ver se quebra algum Não quebrou ali Quebrou só um Ó, eles já pousaram ali Eu não vi, ó Ai, eles ficam fora d'água também, galera Lá Que da hora, mano Eu acho que eu levei uma galera ali, viu? Eles ficam dando um rolezinho por perto ali também Não tinha prestado atenção nesse tipo de coisa ainda Antigamente não era assim Eles não vieram pra mim Por quê? Porque enroscaram ali na parte mais rasa Então eu vou buscar ele na forma mais diferenciada Correndo Que da hora O comportamento dos bichos tá bem real, galera Agora não é só chega, pousa e vaza, tá ligado? Agora eles também dão um rolezinho por fora aqui do lago O que provavelmente tentaram fazer naquela época Que os patos estavam ficando parecendo um beija-flor Que eles ficavam fora d'água Tá aí explicado o porquê Ó, mais um printzinho do pão Tá aí explicado o porquê E aí Vamos aceitar Olha a Feminha, como é bonita Como ficou mais bonita a pelagem dela na A plumagem, aliás, né Na tela de recolhimento Tem mais aí, ô dog? Não tem, né Então vamos voltar lá pra nossa tocaia Opa, tá chegando Agora já demorou um pouco mais, galera Demorou mais ou menos uns 10 minutos Desde a última vez que eu atirei nos patos aqui Mas ainda assim Eles estão vindo bem mais frequentes que antigamente, né? Que demoravam uma vida pra vir quando estavam bugados Aliás, eu achei que estavam vindo, né? Chamou no acasalamento ali, mas não vi nada Não sei se vocês estão pousados já Mas chamou Vou tentar dar uma chamada aqui no chamariz E vamos ver se eles vêm Perdi até o rumo de onde eles estão vindo, ó Eles deixam o caboclo tonto, viu? Dá mais uma chamadinha Nem precisa, mas vamos chamar Ó, tá chegando aqui já, ó Já pousou um, dois Vamos esperar essa galerinha que tá chegando ali também Vai pousar mais uns três ali, será? Ó, chegou um terceiro Quarto Quinto Quinto Sexto Sétimo Chegou uma galera boa ali agora Tentar matar mais de um com um tiro só E por fim não conseguimos nenhum É bem difícil, galera Tá muito difícil matar esses bichos Olha isso Antigamente era tudo mais fácil, né? Fazia sequência de tiro nos patos e não sei o que Ah, mas eu achei que não tinha matado nenhum Mas matou uma galerinha aqui sim Ah, tá Porque eu dei um tiro ali meio que no rumo Por que que não matou, né? Um pratinha Pardo negro agora Vamos aceitar E tem um outro aqui Uma fêmea Pardo negro também Agora, rapaziada O que que eu vou fazer? Já vou aproveitar que eu tô caçando pato E vou lá no Parque Fernando Ver se as marrequinhas também estão de boa Porque elas estavam engastalhadas também, né? Vamos fazer aquele teste lá também Bora lá Pessoal, tô aqui no Parque Fernando E já olhei uns quatro, cinco spots E nada de marrecas, galera Eu não vi elas pousadas Eu não vi elas pousadas Eu não vi elas voando E em nenhum momento elas chegaram Então eu não sei se eles ainda estão mexendo nela E vão soltar depois do beta, né? Mas no beta, por enquanto Não encontrei nada de marreca E olha que no Parque Fernando A coisa mais fácil é você estar andando E ter marreca moscando Nos lagos Mas olha, sinceramente Não vi nenhuma Fiquei indo junto ao lago Que é um local que eu caçava muita marreca E nada, rapaziada Nada de marreca aparecer Então eu não sei se ela está sendo trabalhada ainda Opa, faleceu demais Aqui tem Vamos dar uma olhada É, aqui tem Elas já me viram Ah, então é só uma questão de spot Aí, olha Vamos dar uma chamada, então Mas aqui eu não tenho Engodo, né? Para ajudar Então é só uma questão de não achar elas Aqui tem bastante Então eu acho que eles mudaram os spots, tá, galera? Provavelmente eles mudaram o spot delas Não vai aparecer nos mesmos spots de antes, ó Esse aqui já aparecia para mim Mas nos outros três ou quatro que eu fui Tinham muitas marrecas e agora não tem nada Só que aqui, infelizmente, eu fiquei vendido, cara Desmarreca tudo aqui em cima voando, ó Mas deu pra ver que o trabalho foi feito, ó Estão voando tipo os patos mesmo Se aproximando devagar, bem mais atentas Com o mesmo barulho de Del Rey pegando no dia frio Olha lá, pousando ali Vamos preparar a Cassiatore Pousaram no chão, ó Algumas no chão Nossa, que capote que eu dei nessa aqui Respeita Ali acho que eu já... Ah, eu tirei a 22 Tirei a 22, então Vou ficar... Oh, galera do céu Olha a cor que tá esse bicho aqui, mano Não tô usando filtro nenhum Tá nem na edição eu vou usar filtro Pra vocês verem a cor real da parada Muito bonita Então, provavelmente, teremos que redescobrir as zonas delas, tá, galera? Vamos redescobrir as zonas e colocar uns engodos aí Vamos ver... Olha essa malhada, tá bonita demais Vamos printar ela também Eu vou, sinceramente, colocar engodos aqui E fazer uma zona de caça de marreca aqui Deixa eu ir pra barraca Quando tiver tudo pronto, a gente volta pra testar Pronto, pessoal Acabei de montar os engodos aqui, ó Não deu um minuto que eu montei E entrei aqui na tocaia Já tem marreca chegando Então, realmente, era isso Provavelmente, elas foram pra outros spots E a gente vai ter que redescobrir spots bons pra ela E agora, também, ó Chamando elas e vamos ver se vai dar bom Tem bastante marreca aqui, ó Só o chamadinho delas Que é estranho demais Parece que tá rouca Vamos dar uma olhada Ver se tem coisa boa chegando Agora, sinceramente, um diamante de marreca O copo é um pão Desafiador Por muito tempo, ele foi algo fácil A gente tratava como algo fácil Mas não E aí, é bom Não recarreguei a arma Os bichos pousam na minha frente Mais um Não sei se acertei Tava com a arma descarregada Mas beleza Vamos recolher aqui Aí ó, deu ouro Tô printando aqui porque tá muito bonito Deixa eu ver mais uma aqui Olha essa aqui ó, canela É o nome da fera, é essa fera aí bicho Vamos aceitar ela também Aqui você pode olhar que às vezes O lago é bugado aqui ó O bicho vai pro fundo Nessa parte aqui a gravidade não trabalha Então dá pra você vir aqui e recolher ela Esse lago do Parque Fernando sempre foi bugado Tá aí ó, outra canela Tem um calombinho aqui no pescoço Mas parece que é normal Vamos ver se tem mais alguma pra cá, não E tem até um engodo ali, tá vendo embaixo? Aquele ali não funcionou na gravidade Esse aqui é um bug Que eu acho que eles nunca vão arrumar Porque não enche tanto o saco Não atrapalha Então larga aí Vamos voltar aqui e ver se dá bom agora Mas agora com munição né E vamos ver se vai demorar também É isso que eu tô olhando Pato real Veio rápido Depois veio rápido de novo Na terceira já demorou Essa aqui vai ser a terceira leva de bicho Então vamos ver se demora mais Rapaziada Mais ou menos oito minutos depois Eu tô com a gravação do lado aqui A gravação de áudio Então acompanho por ali Oito minutos depois Já começou a chegar outro grupo aqui Não é tão rápido quanto no mapa novo Mas também não demora muito Você vai chamando Vai observando do lado ali Se tem algum outro bicho Tem bastante búfalo pra cá também Então você acaba não ficando Sem fazer nada E lá vem marreca E agora como eu disse É bem desafiador caçar elas Então quando elas pousarem Já esteja pronto pra atirar Porque se você moscar alguns segundos Elas vão te perceber Se elas pousarem bem perto Tanto que eu já vou ficar com a arma na mão aqui Regulada 75 Vamos ver Elas começaram a pousar atrás Aqui não pousaram na água Olha só Pousaram ali atrás Acertei uns bons tiros aqui Tá Um bugzinho encontrado Depois que elas morrem Continuam cantando aqui Mas é um bugzinho Que não dá tanta diferença Mas ainda assim é um bug Vamos pegar aqui Aqui eu acho que eu levei umas três Os animais não estão pousando só na água Então acaba ficando mais difícil De você prever pra onde eles estão indo Deixa eu dar uma olhada Eu acho que tinha mais algum bruxão aqui Deixa eu mandar o dog rastrear Ver se ele acha alguma coisa Não Dog não achou nada Tá muito difícil de prever onde eles vão Eles não vão simplesmente no engolo Eles pousam perto Tanto na água quanto fora E aí você que se vire Não achei mais nenhum macho Foram essas mesmas que eu matei aqui Então agora vamos dar uma olhada lá em Yukon Valley Mas eu acho que o pato arlequim não tem chamariz Esse chamariz de pato não chama o pato arlequim Então o que eu vou fazer Eu vou lá e vou esperar Vamos na fé né Pato arlequim também rapaziada Tá o fino Olha lá Tô chamando eles aqui com chamariz de pato mesmo E se funcionar funcionou Se não funcionar eles que venham do mesmo jeito E aqui é um ponto que não vinha mais pato arlequim no meu mapa Por mais que eu viesse aqui Nunca tinha pato arlequim Agora estão aqui ó Tamo de volta no Yukon E as aves estão muito da hora rapaziada Eu não vou cansar de falar Como eu fiquei feliz com essa atualização Só espero que não bugue quando chegar pra todo mundo Porque Não deu bug nenhum pra mim até agora Só aquele bug da marrequinha Mesmo morta fazendo barulho Mas é o de menos né Não atrapalhando a jogabilidade Beleza Olha o tanto chegando aqui ó Vamos ver se eles vão fora da água dentro Acabou a munição Tô só de caciatura Deixa eu ver se dá tempo de acertar mais algum Acho que não vai dar não Mas não é? Tenta É realmente não deu Tem um aqui Deu É Vai debochando Olha que bonitão Um arlequim aqui na tela de recolhimento Deu pra recolher aqui por dentro da guarita mesmo Mas agora eu saí Cinza escuro aqui Feminha E ali já vem chegando mais algum Tem uns outros Caiu um pra fora ali do rio Cinza escuro fêmea Machinho que tava pousado Um malhado Que não dá muita diferença Mas tudo bem E deixa eu dar uma olhada aqui O que que temos aqui? Cinza escuro Provavelmente não tem mais nenhum né Mas vamos tirar a prova real Mandando A Tibúrcia ver O que que tá acontecendo? Ixi Já tinha mais chegando galera Eu não vi Aí zoou o plantão Deu tempo de levar um ali ainda Deu tempo de levar um Tá bom Vamos ver pra onde que ele vai agora Esse aqui provavelmente é uma feminha E a água tá coisa linda viu Feminha Galera já tá chegando mais aqui ó Não deu um minuto mano Chega muito rápido Pato arlequim até agora Entre os patos que a gente já tinha no jogo É o que vem com maior facilidade Eu ainda não testei o pato real no mapa novo Mas aqui dos antigos Pato arlequim tá show de Nelson E da onde que esses bichos vão vir? Eu não sei Deixa eu ver se eles vão começar a pousar Tão rodando Tem uns ali pro meio do mato Aqui Esses aqui vão começar a pousar Estão bem baixinho Provavelmente já começam a descer E grita Parece um macaco Esse pato aqui Chegaram Chegaram Ó Alguns pra fora d'água Outros dentro Vamos ver Olha lá ó Só andandinho no chão ali ó Fino Ó Só que Primeiro tiro já levei Três E depois Não levei mais nenhum também Opa Respeita Levei um ali ainda voando Vamos recolher Tava todos fora d'água aqui ó Vamos ver Um tiro foi três ou dois? Foi três Pardo escuro Ouro fêmea Beleza Mais uma fêmea Ó Ó a pose da garota E um machinho ouro Seis vírgula setenta Bonitinho Agora tem um outro Que eu matei na água ali Tá vindo Eu acho Posso estar enganado Que o bicho vindo na água Ficou um pouco mais rápido também Tá ó Ó a velocidade Que tá vindo ó Antigamente parece que demorava mais Pra ele Pra chegar na gente aqui Tá chegando aqui galera Eu não sei se isso vai sair no pet note Mas tá muito mais rápido Tá muito mais rápido mesmo Tá na mão aí ó Mais um arlequim E agora vamos pro último teste Que é onde? Lá em Hirschfelden Vamos testar os gansos do Canadá Vou aqui pegar o chamariz de ganso do Canadá E já já a gente parte pra lá Chegando lá eu volto Bora Já tem ganso galera Acabei de chegar aqui Já tem ganso chegando por perto aqui ó Deixa eu ver Tem dois grupos Esses aqui também? Esses aqui também Deixa eu ver se tem coisa boa no meio O difícil agora é ficar olhando eles ó Cada um vai pra um lado Você visualiza o mesmo ganso umas quatro vezes E o outro que você não viu Passa despercebido Mas pelo visto não temos nenhum médio aqui não Vamos continuar no chamariz Olha que bonita a movimentação deles ó O ganso tá show também viu Vamos pegar a caça e a toura E temos que garantir pelo menos uns dois Mas eu acho que na verdade Vamos garantir é nada aqui Deus me livre Tá difícil demais Dá mais uma chamadinha Não faz mal pra ninguém Ó lá ó Já pousou meio longe Tá vendo ó E ele vai me perceber Quer ver? Já vou começar a atirar Que é mais negócio Dois foram Acho que acertei um terceiro Ó e já sumiram galera Olha isso Se fosse antigamente Eles tá tudo aqui no Do meu lado ainda voando Pra eu tentar matar Mas estão muito rápidos Atirou Já era Vamos recolher aqui Ó um pratinha Ó esse aqui Peito aberto Debocha Vamos aceitar E deixa eu ver Se o outro morreu ali Chamar o dog pra tirar A prova real O outro foi mais ou menos Aqui que eu atirei nele Tá ali ó Já consegui ver Que eu acertei Opa tem mais de um Tá Olha Olha que bonito que tá A plumagem dele Parvo e cinza Deixa eu buscar É um outro aqui Ou é uma É uma vegetação mexida Não consigo ver Agora que eu vi Na verdade é uma zona De descanso do gambo Vamos voltar lá Pra cadeirinha Cadeirinha cara Eu tô acostumado De falar cadeirinha Vamos voltar Pra caixãozinho Pra estrutura de caça Pra tocaia Tudo menos Cadeirinha Aliás Eu vou voltar Pra cadeirinha Quero testar Se na cadeirinha Vai espantar os gansos Ou não Boa Mas provavelmente Já tem mais chegando aqui Mas eles já me viram Quer ver Vamos tirar a prova real Atento É Atento Não Tá tão ruim não Vamos ver Aquele outro grupo Chegou depois Nossa galera Tá muito da hora Agora A caçada de aves Na minha opinião Ela vai ficar mais divertida Pra fazer em dupla Porque Vai render mais É esses aqui Só Só cenário Então 4 Atento Agora ele voltou Ficou calmo É isso mesmo Vamos dar mais uma chamada Aí Vamos ver Como que se comporta O ganso Quando o caçador Tá na cadeirinha E ali Vindo mais ganso Vindo mais ganso já Vem em menos de um minuto O segundo bando Que eu pouso na minha frente Aqui ó Na nossa frente Berb Tami Impossível acertar o bicho Depois Olha lá Matei um ganso De todos esses Que vieram Porque esse aqui Provavelmente Ia me perceber Vamos dar uma olhada Tá pagando 564 em dinheiro Mas é uma fêmea Eu vou ver se eu consigo Pegar um maior Pra saber se é só isso mesmo Mas acredito que não Não sei se nerfaram Um pouquinho mais O valor do ganso Se tiverem nerfado Também não tem problema Porque o ganso Mesmo nerfado Tava dando muita grana Vamos dar mais uma chamada Aí Galera Exatamente 1 minuto e 13 Depois Já chegou Mais ganso Aqui Na verdade Tá vindo um sol Ali ó A não ser Que esse Ué Que zona de descoberta O bicho voando A não ser Que esse grupo Vire não Mas na verdade São dois Dois gansos Opa Olha lá Essa é a parada Agora Cada um vem De um lado Fih Você confunde tudo Na verdade Tem uns seis Sete gansos Voando na verdade Sete gansos 1 minuto e 13 Depois Tempo bem baixo Eu nem vi Se os gansos Pousaram aqui Tá Olha Chegou um Tá atento já Vou ficar Mirando nele Até o restante Chegar Alerta Já sabe De mim Vou matar Porque não tem O que fazer Galera E os outros Procura os outros Aí no céu Sumiram no mundo Olha lá Onde já tá Corre Berg Vamos descer Para pegar esse Aqui E já vamos ver Também Eu não sei Se era macho Fêmea Nem prestei atenção Era uma fêmea Nível 2 626 Acho que o dinheiro Tá normal Acho que não Nerfaram não Ela já dá pouco Mesmo Pessoal E esse foi o vídeo Que eu resolvi fazer Para mostrar para vocês Como estão as aves Que já eram do jogo Se elas sofreram Também a mudança E sim Sofreram a mudança Vão vir atualizadinhas Estão bem mais reais Estão bem mais espertas E mais difíceis Então A partir do dia 28 Você pode ter certeza Que a caçada de aves Se torna um desafio Dentro do The Hunter Call of the Wild Você que ainda não garantiu Suas aves diamantes Agora vai ser um pouquinho Mais difícil Mas Isso vai tornar O seu diamante Mais legal Vai tornar Vai te dar mais orgulho De ter pego o diamante Se gostou do vídeo Já dá aquele like Já compartilha o vídeo Com um amigo seu Se não for inscrito Já se inscreva no canal Caso você sinta vontade De se tornar membro E apoiar financeiramente O canal Tem o programa De seja membro Mas não é obrigatório Tá rapaziada Eu trato todo mundo Igual aqui Membro ou inscrito Normalmente Mas o membro Tem algumas vantagens Dentro do canal Caso você queira Uma dessas vantagens Se torne membro Caso não quiser Continue como inscrito Que ajuda muito Dá o seu like Fui Até a próxima